E prepara por solte 5 segundos Resurgência Sobreviva para o seu time poder imobilizar Para trazer eles mais rápido Defina o ponto de descida para o seu esquadrão soldado O que é vocês que não to vendo? Neblina Ah veio, veio Tá bom, mas tá mais sossegado Snipe pelo menos Snipe pelo menos Perchou uma Snipe Puleu Indo para lá Pô, tá fraquinho aqui de munição A neblina tá sumindo Cuidado com os inimigos Vante inimigo no ar Vante inimigo ativo Indo para lá Como é que eu tô mudando a configuração do meu controle aí Mas vai ajudando Tô aqui Achei blindagem Perdi nada, cadê? Tem? Entenda aí Pronto, já Caraca Achei blindagem Que sacanagem Não, é outra dessa não Eu vou te falar Tá com pouca Tá com pouca arma boa Tá brabo para poder encontrar Lá tudo Os inimigos não precisaram Uma estação de compra Achei um negócio aqui Achei um lançador Achei um lançador O que deu O que deu Achei um lançador Os inimigos não precisam É outra Feito Tem inimigo no ar Tem caixa de armamento chegando Vamos subir Vamos lá no RK O que é a entrada desse prédio? Vamos subir, vamos subir Vai Marcando o contrato Covante inimigo na área Grupo de alvos da caçada marca Martem todos Todos os alvos eliminados Belo trabalho Na parte de baixo Tá Inimigo da... Granada! Aí! Granada! Armando o clima Inimigo eliminado Usa o mapa tático pra achar o resto deles Inimigo descendo na área De olho no céu Minas, Minas de supressão lançada! No Patrulhando esse setor Eu também Aí em cima da gente Aí em cima Eu sei ter mais um pé Pode ter mais um Acho que eu mesmo vou ter que fazer isso Inimigo descendo na A.O É, vamos meter o pé Olha aí Tá vendo? Tá aqui na frente Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada O esquadrão de marcar não tá marcando Não precisa ver o cara Alí, alí, alí Debaixo do calibre aqui Garde aproximando Alva batido Alva batido Preciso de munição de avançador Matei Morreu? Matei, morreu Que afinada É o Garde, é o Garde, é o Garde Melhoria de campo, aliada marcada Vai pra zona segura Veículo inimigo Caraca, o botão de correr aqui não funciona direito, meu irmão Porra Onde, cara? Tá longe pra cá Indo pra lá É pra vocês pularem Indo pra lá Aonde? Indo pra lá Ah, eu vi o Rubis lá Boa Boa, tá indo pra trás Vante inimigo no ar É, me Atiraram em mim Atiraram em mim Atiraram em mim É Tem inimigo na área Como é que você pode apoiar a arma? Dois toques pra mirar Dois toques O que você mira Aperta duas vezes Já foi, já foi Cadê eles? Olha atrás, hein Eles podem ir por trás Ah, o meu botão normal Liquidação ativa Os preços da estação de compra foram reduzidos Ah, não tá aqui Não, mudou a arma aqui, senhor Soldado inimigo chegando Qual foi o Rubis? Dá papo Tranquilo? Vamos subir Vamos subir Vamos embora Indo pra lá Se prepara A janela de resurgência vai fechar A liquidação acabou Ajustando os preços Tô vendo o inimigo Na área Indo pra lá Indo pra lá Copiado Já se movendo Achei letal Indo pra lá Indo pra lá Tá vendo eles aqui 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 Maravilha Morreu Morreu Tem mais um Tem mais um Tem mais um Deixa eu Deixa eu Eu passo Inimigo Inimigo Tem um aqui Plagueando aqui Movimento inimigo Pati Vai de novo Eu vou meter Matou Eu vou levando o tiro Ponto marcado Bolso de XP mobilizado Esquece isso Movimento inimigo Matou Não Tá vivo Aqui Morri Morri Pegue ele aqui Pegue ele aqui Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Cuidado Atira nele Tem que comprar o Anthony Comprei Comprei Indo pra lá Sua equipe Tá na zona segura Indo pra lá Fala 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 Rapaziada Continuem Assim Pegue essa arma Minha bonita aqui Azul Se a gente quer não Pegue Acho que ele foi Eliminar deles Cadê você Achei grana O cara tá aí na frente Aí Aqui ó Tá por aqui Tem movimentação Aqui Tem um Inimigo na área É o gás cara Inimigo Inimigo descendo Na área De olho no céu Que fake Aham Armamento Marcado É XP Cadê a XP Ainda tem Ainda tem Dez pessoas No mapa Ainda viva Lá em cima Lá em cima Ó Marcar Pulou Pra lá Marquei Marquei Rubis Marquei Rubis Olha o outro lado Pura Eles estão tudo lá O ponto vermelho Onde eu marquei Tá aqui Outro aqui Marcar Morreu Fênix 2-3 Na estação Ataque a caminho Calma Calma Sai daí Tem que encarar Não vai me encarar Essas porra Estão vindo Estão vindo Estão vindo Não viu Indo pra lá Ó Deve estar aqui Dentro Deve ter gente ali Dentro É melhor ir pra zona Segura agora Ela ainda está Muito longe Uçando vindo Uçando vindo Seu neles aqui Dois Uçando vindo Estão dead Fata 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 Vindo Vindo Tô indo Granada lançada Pode ir, pode ir, tô com um gato, tô com máscara de gás Te salvei, irmão Contato Tô vendo Tem três atrás de você, Ricardo Três Tem inimigo na área Tava escondidinho dentro do mato, mano O tempo tá quase acabando Acaba a missão Tava escondidinho dentro do mato